Essa reconstrução passa também por uma outra visão desse agronegócio. Nós precisamos reconstruir, mas reconstruir de uma forma que seja sustentável. A chuva excepcional. Só que essas chuvas excepcionais estão se transformando em normais. Não estão mais sendo excepcionais. Então, é necessário que a gente mude a forma de enxergar as coisas. É evidente que o agronegócio tem que repensar a forma que atua no Brasil. E nós precisamos garantir a proteção do curso natural dos rios, de todas as florestas. Nós precisamos recuperar a mata ciliar. Então, a gente bota na mente, nós, o povo brasileiro e principalmente dos empresários do agronegócio, que a gente tem que mudar. Não é possível continuar o mesmo modelo. Vamos reconstruir? Vamos. Eu acho que o governo tem que colocar recursos mesmo. Porém, temos que reconstruir de uma outra forma, uma outra visão.